Olá, boa tarde, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipuassu Web, estamos aqui no recanto de Itaipuassu Maricá, no Titocá, e vocês vão saber já já o que é o Titocá. O Titocá está sendo inaugurado hoje, nós vamos falar aqui com Edmilson, Marcos Cardoso, Edmilson Nunes, Priscila Fontes e Felipe Carnaúba, certo? Acertei. Então, gente, eles vão passar para vocês o que é o Titocá, porque é um nome muito diferente e muita coisa boa tem aqui. Vamos falar aqui, Marcos, como surgiu o Titocá? É, o Titocá é uma oficina de carro que foi abandonada pelo mecânico chamado Tito, claro, óbvio, Car, e a gente achava esse óbvio, esse nome muito peculiar, Titocá. E aderimos ele, a fachada, não mudamos absolutamente nada. É só o miolo que virou o miolo de encontro, tá bom? Vamos falar aqui agora com Edmilson. Edmilson, por que Patifaria no Titocá? Essa exposição, inicialmente, ela foi concebida para a Escola de Belas Artes da UFRJ, por um aluno da escola, que é exatamente o Felipe Carnaúba. E Patifaria tem a ver com o momento que a gente está vivendo, inclusive com o descaso das autoridades, com as universidades públicas. É basicamente isso. Então, aqui é um encontro de artistas a favor de um ensino público gratuito e de qualidade. Vamos falar aqui com Priscila Fonte também, todos são artistas aqui maravilhosos. Vocês podem ver aqui com o Beto, é muita arte aqui. Priscila, até que horas vai aqui? Chama a galera para cá, que a gente está ao vivo. Alô, galera. Hoje vocês podem vir até mais oito, nove horas da noite, que o pessoal vai estar aqui reunido numa feijoada e reunindo esses diversos artistas que participaram das escolas de belas artes e outros também e fazendo um trabalho de resistência nesse atual momento, nessa atual conjuntura de nossa cidade. Enfim, é o espaço de tocar, é o espaço de resistência dentro de Maricá, atuando, na verdade, mostrando o trabalho desses artistas maravilhosos, muitos, assim, consagrados internacionalmente, que estão aqui participando conosco hoje. Vamos falar aqui com o Felipe Carnaúba, que ele é o coordenador aqui. Felipe, vocês também dão aula aqui nesse espaço? Não, por enquanto não. A gente só está usando esse espaço para fazer festa, alegria, uma exposição para todo mundo intervir aqui e expor o trabalho que não é acostumado a expor em outros lugares, entendeu? Aqui são a primeira vez de muitos e milhões de muitos, também muito melhores. Então, tem artistas jovens junto com artistas consagrados no meio da arte, assim, entendeu? E eu acho que essa é a importância, porque está nascendo uma nova geração importante dentro da EBA e a gente está ganhando uma força junto com esse pessoal mais velho que está nos apoiando. Muito bacana. E vocês funcionam aqui todos os dias? As pessoas que querem visitar, podem vir? Ah, vocês têm que agendar o horário com a página de tocar e também nos domingos a gente vai estar aberto, entendeu? De manhã até umas 5 horas. Vamos falar aqui, vocês têm um contato aqui se a pessoa quiser ligar para agendar? É, temos sim. E você pode ligar para 96254-061 ou acessar a página do Instagram do arroba-te-tocar e também no Facebook-te-tocar. Estou sabendo aí também que está rolando uma feijoada maravilhosa, é verdade? Ah, essa aí é uma tradição, né? Comida sempre traz alegria e a Ledinha, que é a nossa cozinheira maior, que é a mentora da feijoada, é nos... É, assim, que é uma... Porque a comida, na verdade, faz isso em torno da mesa. Estamos em torno da mesa e trazendo alegria. Como a gente sabe, o poder, ele adora corpos tristes e adora produzir tristeza também. E, ao contrário, a gente está querendo produzir corpos alegres. Eu acho que os internautas devem estar, assim, querendo saber por que Patifaria, por que esse nome? Então, o Felipe Carnaval vai explicar melhor, porque o nome é dele. Tá ok, muito obrigada. Na real, esse nome não é só meu. Foi um projeto que eu e Miriam Padilha e Luiz Eddeco, somos três estudantes da Belas Artes, a Miriam de História da Arte e Luiz também de pintura, como eu. E Patifaria, por que desse momento político, principalmente, que a gente vive? E ele é um adjetivo que caracteriza muito o nosso espírito, tanto do governo quanto da educação e, ao mesmo tempo, contra a nossa atitude diante desse ambiente todo caótico que é criado. Isso que é uma Patifaria, ao mesmo tempo, uma resposta feliz nossa, entendeu? A gente quer trazer, não é você te perguntar se tem aula, mas é a aula de afeto aqui. E a gente tá buscando uma Patifaria que exploda esse afeto, uma festa e estimule mais o artista, já que exteriormente as Belas Artes, por exemplo, não é muito estimulado. Obrigada. E vamos falar aqui, né, com a guerreira aqui, Leda Vaz, que fez a famosa feijoada. Eu vou experimentar, hein? Com certeza. Experimenta lá 16 quilos de feijão. Gente, isso aqui, ó, é a nossa vida. É esses garotos, são vocês, são... Isso é tudo. A comida ajuda. A arte enche os olhos, a feijoada enche a barriga, né? Porque, na verdade, cozinhar também é uma arte, né? Então, se você não colocar na sua arte, você coloca o quê? Amor. Na comida, você também tem que se colocar o amor. Então... Se não tiver amor, não rola, né? É o início de tudo, né, amor? Gente, parabéns. Parabéns pelo sucesso. Vocês vão vir aqui com o Beto, ó, bastante coisa que tem aqui. Vale a pena vir conferir, tá? Aí, a matéria na íntegra, vocês vão ter no nosso site www.tvitaipuassu.com.br Aqui, Vera Lúcia, da TV Itaipuassu, imagem de Beto Vídeo. Aqui, quem tá aqui, olha. Olha, a ex-presidente do Parabéns do Parabéns do Parabéns do Parabéns do Parabéns. E aí? E aí? E aí? E aí? É. E aí? E aí? Eu não podia deixar de falar com você, tá? Parabéns.